Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Teor da Vida. Sou eu, Caio. Essa câmera tá um pouco tarta. Enfim, mais um vídeo aqui. E esse vídeo é um FD, é uma ficção de debate, de uma série. É uma série britânica. Eu acho que é da BBC. Bom, pelo menos foi exibida no canal da BBC. Eu não lembro ao certo quem patrocina, mas aí a gente vai ver os detalhes depois. Se tiver detalhes, porque eu vou passar umas páginas no Google aí e a gente dá uma olhada. O nome da série é Roadkill. A série britânica tem um contraparte que tem o mesmo nome, que é norte-americana, que é de carro mesmo. Tipo aquelas séries de... parece documentário, provavelmente, que tem carros e alguma coisa do gênero. Mas essa aqui é inglesa mesmo. Essa série britânica é desse ano aqui, 2000. Eu não sei se foi gravada na pandemia ou antes da pandemia, não tenho certeza. Mas ela é protagonizada pelo House, ou melhor, pelo Hugh Laurie, que é o House, ex-House, que eu particularmente adoro a série do House. Bem, do Hugh Laurie. Eu gosto do Hugh Laurie também, como ator e tal. E é uma sériezinha curta, de quatro... bom, a primeira temporada. Essa aqui é a primeira temporada. A primeira temporada tem quatro episódios, de cinquenta minutos, cinquenta e poucos minutos, dá umas quatro horas de série. Aquelas séries que são mais compactas, né? Geralmente as séries inglesas são mais compactas. E eu tenho uma vibe por série europeia, porque tem uma linguagem um pouco diferente de série norte-americana. Um tanto quanto menos pós-teorizada. Embora a série inglesa também tenha uma linguagem muito particular e reflete nessa série também. Porque as séries inglesas e as séries americanas têm uma personalidade muito forte, né? E essa série é bem elegante. Ela é uma série bastante, digamos, não pomposa, nem nada, mas... Tem um ar gracioso, sabe? Um ar meio gentleman, que no caso o Hugh Laurie representa. E o plot da série nada mais é do que as intrigas políticas de um político, que ele interpreta um político, que é um ministro de uma primeira-ministra da Inglaterra. O sistema parlamentarista inglês, né? Então ele é um dos ministros da primeira-ministra. E tem a grande teia de, digamos, intrigas. Intrigas e de zona cinza, e de corrupção, e de jogos políticos, jogos de imagem, carisma, defesa de ideologia, mas num sentido muito, muito, muito elegante. E não é denso. É uma série de... Pra você curtir, assim, de maneira despretensiosa. Não é uma série densa, que pesa, que tem uma carga de reflexão grande. Não, ela é uma série de passatempo, mas muito bem roteirizada, muito bem dirigida e atuada. A equipe, os atores dessa série são muito bons, assim. Uma atuação muito dinâmica, muito fluida, bem incorporada nos papéis. E o enredo vai se desdobrando lentamente, mas de maneira... Não tão lentamente, porque são quatro episódios, mas de maneira muito coesa e construtiva. Então eu recomendo a série pra quem quiser ver. Eu gostei da série. Perfeita não é, lógico, né? Não é uma série marcante nem nada, mas é uma série muito, assim, coesa mesmo. É bem estruturada, é bem sólida. E desenvolve bem a espinha dorsal dela. Logicamente que ela joga pro lado, assim, muitas coisas potenciais que poderia desenvolver. Então ela não tá romantizada, né? Ela não desenvolve o contexto mais amplo das coisas. Ela tem um ponto de fuga, certos elementos pra você alcançar o objetivo e vai intrincando a cadeia causal dos negócios. Obscurecendo certas complexidades, né? Principalmente do processo político e jogando só sutilmente certas informações e você tem que aceitar. Por exemplo, isso acontece muito no quarto episódio. Vai aceitando e do nada você vê, caramba, já acabou a série, a primeira temporada já chegou nesse patamar, assim, você fica meio surpreso com a conclusão porque é rápido. É rápido e é meio que nas zonas sombrias, assim. Não é bem explicitado o porquê e como as coisas acontecem. Então fica cheio de momentos chaves, que são momentos importantes, mas que você interpreta de maneira muito leve. E não tem peso a série. É uma série de... Tem um ritmo meio morno, sabe? É uma série morna. Ela não tem essas grandes efervescências. Mas em geral é isso. E passando pros detalhes, aproveito e gravo um pouco a tela pra vocês darem uma olhada também no como a série é de imagem e de personalidade, né? Aqui tem a estreia dela, falando um pouco sobre os elementos internos dela. No caso, ela foi pela HBO Portugal também e tal. Mas o interessante é desse político que o Hugo Laird interpreta, chamado Peter Lawrence, eu não falo o nome político. Ele é um cara muito conservador, mas ao mesmo tempo ambíguo. Ele é um zona cinza por excelência. Embora ele defenda posturas conservadoras, ele tem posições muito liberais. Muito liberais no sentido de... Como é aquela palavra? Progressista. Ele é muito progressista. Ele pensa com a cabeça do século XXI, ele mesmo fala isso. E ele tá ali em conflitos políticos relativos a um processo que ele sofreu. Onde ele tava transferindo influência pra uma... fazendo lobby. Fazendo lobby pra uma empresa norte-americana pra entrar no setor de saúde britânico e ter vantagem na venda de equipamento, na privatização dos setores da saúde. Ele acaba ganhando esse processo. Na corte, por causa de provas inconsistentes. Aquele que incriminou ele, que fez o processo... Acho que eu não lembro o nome jurídico disso. Mas ele era réu e tal. Mas não conseguiram incriminar ele. E conforme não conseguiram incriminar ele, não conseguiram provar que ele era o criminoso. Então ele conseguiu literalmente sair como inocentado desse processo. E depois ele descobre, por tabela e porque o assessor dele trama contra ele, que ele tem uma filha fora do casamento. E também tem outras coisas... Tênues não. É, são tênues. Coisas tênues. Por exemplo, ele tem uma amante fora do casamento. A relação dele com as filhas. Ele tem duas filhas dentro de um casamento que não gostam dele, que tem uma relação com muito atrito. E a esposa dele sabe que ele tem um amante. E tem outras coisas relativas também. Passar um pouco das imagens pra vocês. São poucas as imagens, confundem com os carros. Mas enfim, ele tem a relação dele com a amante, a relação dele com as filhas, a relação dele com a esposa. A relação dele com essa nova filha. Que quer conhecer ele, que quer ser aceita por ele. Porque se sente abandonada, que sente a falta de um laço paterno. Só que ao mesmo tempo ele está nessa intriga política ali. De ele estar defendendo a sua honra, a sua dignidade nesse processo que ele venceu. E depois disso ele é meio que promovido. Jogado, digamos, aos crocodilos pela primeira ministra. E vira um ministro da justiça. Ele era ministro da saúde, se eu não me engano. Ele vai como ministro da justiça. E aí tem pequenas delicadezas ali do plot. Onde ele vai sendo jogado pra lá e pra cá. Por exemplo, essa aqui é a primeira ministra. E essa aqui é a advogada que defendeu ele no caso dele. E aquele como ministro também. Que foi ministro da medicina, ministro do sistema de saúde. E depois virou ministro jurídico. Não lembro o nome. Sistema jurídico. Ministro da justiça. Ministro da justiça. Enfim. Mas voltando. Aí tem todo esse esquema. De ele brigar com a primeira ministra. Enquanto ele é rebaixado e jogado meio que no fogo. De a própria advogada de defesa dele começar a querer ir contra ele depois. Num novo processo. Tentando rever o processo dele que ele foi inocetado. Porque ela sabia que ele era culpado. E uma jornalista que estava perseguindo ele. Querendo que ele fosse levado à justiça. Pelo que ele tinha feito. Ou seja, reabriu o caso. Porque novas evidências tinham surgido. E dentre tudo isso. Ele na sua carreira política sendo. Palavra. Recrutado pelo segmento conservador do partido. Para dar um golpe. Na primeira ministra. Para derrubar a primeira ministra. Para suceder a primeira ministra. Enquanto ele briga com a primeira ministra. Meio que naquela. Aquela elegância. Aquelas brigas de. Colarinho branco. Dentro de uma corte. Ou dentro de um salão. É uma briga bem leve. Mas é uma briga de boas frases. De bom roteiro. De boas estruturas. Principalmente. Direção e de roteiro. Então é uma série que segura mais nisso. E é bem legal a série. Embora tenha só quatro episódios da primeira temporada. E depois a segunda ainda não lançou. Quando lançar eu vejo. E eu não vou falar o que acontece no fim da primeira. Se quem quiser ver, veja. Mas é muito bom de ver. É uma boa sessão da tarde. É uma série bem passatempo. Mas ao mesmo tempo é bem estruturada. Então é muito gostoso de ver a série. E tem todas essas entregas políticas. De maneira morna. Para quem gosta de mistério mais. Mais centrado em diálogo. Mais centrado em situações chaves. Em momentos espinhados. Em momentos coluna central. Mas é isso. Em geral. Meus vizinhos estão bravos hoje. Enfim. É isso em geral a série. E não tem muito mais o que falar. Apenas que é uma boa série. Com boa interpretação. Com bom roteiro. E boa direção. Recomendo também. Uma série curta. Quatro episódios. Primeira temporada. Então eu acabo recomendando. Para quem tiver interesse. Para quem gostar de. Do círculo não norte-americano. Do círculo mais inglês de séries também. Ou mais europeu. Inglês e europeu. É que tem a divisão. Europa e Inglaterra não se batem muito. Inglaterra é muito auto-centrada. Mas é muito bacana de ver séries políticas bem feitas. E essa aqui é bem feita. E ao mesmo tempo é muito carismática. Então é uma série cativante. Mas sem ambição. Então é isso. Obrigado pessoas. E até a próxima. Tchau.